Maria cantava uma pequena canção para si mesma, enquanto varria e arrumava a casa em Nazaré, uma pequena cidade no norte do atual estado de Israel. Ela estava muito feliz, ela estava pensando no dia do seu casamento, a Maria ia se casar com José e ela dizia, ele é uma boa pessoa, ele é muito inteligente para fazer as coisas. José sabia fazer portas, fazia mesas, cadeiras, porque ele era carpinteiro. Maria estava tão entretida com seus pensamentos, que deu um pulo quando ouviu uma voz. Ela se virou para ver e... Os seus olhos ficaram arregalados de surpresa. Bem ali perto da porta havia um anjo resplandecente. Maria estava informada a respeito dos anjos. Deus enviava anjos quando ele tinha algo especial para dizer, mas ela nunca esperava ver um. O anjo Gabriel ficou ali por um instante. Ele não queria assustá-la. Então disse, eu trago uma boa notícia, Maria. O anjo disse com jeitinho, Deus tem um plano maravilhoso para você. Você terá um bebê, e esse bebê é muito especial. O nome dele é Jesus, e ele vai ser o rei prometido de Deus. O pai dele é o próprio Deus. Então Maria disse, mas eu não entendo. Então o anjo Gabriel respondeu, Deus vai cuidar de tudo. Nada é difícil para Deus. Todo mundo achava que a prima Isabel não queria ter um bebê. Mas ela vai ter, logo, logo. O bebê dela também faz parte do plano de Deus. Os olhos de Maria, de uma mirada, ficaram arregalados. Eu vou ficar feliz em fazer o que Deus quer, disse ela. Então, com a mesma rapidez que o anjo Gabriel chegou, ele foi embora. Maria esfregou os olhos. Ela estava mesmo conversando com um anjo? Ela precisava contar isso para alguém. Então ela disse, eu vou visitar Isabel, minha prima. Ela, com certeza, vai me entender. Naqueles dias, levantou-se Maria, foi apressada às montanhas, à cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou em sua barriga. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou ela em alta voz. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. E logo Maria e Isabel se sentaram para conversar. Isabel disse a Maria. Zacarias também viu um anjo. Ele veio falar sobre o nosso bebê. E agora Deus escolheu você para ser a mãe do rei prometido. De repente, Maria se sentiu cheia de alegria. Tão feliz que começou a cantar. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. Todos vão me chamar de mulher abençoada, porque Deus fez grandes coisas por mim. Ele cumpriu as promessas aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Depois de visitar a sua prima, Maria foi para casa. Na noite, José, enquanto dormia, em um sonho lhe aparecia um anjo do Senhor, dizendo José, filho de Davi, não temas receber a Maria, sua esposa, porque o que tem nela gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porais o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Deus contou a José tudo sobre o bebê especial de Maria e logo Maria e José se casaram. Na distante cidade de Roma, o imperador Augusto precisava de dinheiro. Então ele disse, anote o nome de todas as pessoas de cada região que eu governo. Eu quero ter certeza de que todas elas pagam os meus impostos. Essa ordem do imperador correu. Atravessou o mar. Ele chegou até a terra distante onde Maria e José viviam. Então ele queria, o imperador Augusto, que todas as pessoas fossem até a cidade principal onde nasceram e se registrassem. Afim dele saber se todas as pessoas estavam pagando os impostos. Então José disse a Maria, nós temos que ir a Belém, para colocar o nosso nome na lista do imperador. O caminho era longo e José estava preocupado com Maria. O bebê poderia nascer a qualquer momento, mas ele tinha que ir. Então colocou Maria em um burrinho, carregaram suas bolsas com seus pertences e começaram a viagem a pé, que era bem longa. Quando eles chegaram a Belém, a cidade estava lotada de pessoas, porque todos estavam fazendo a mesma coisa que eles. E não tinha nenhum lugar para ficar. Não, 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 não. Não havia um quarto vazio. Não havia uma casa para se hospedar. Não havia uma cama extra em lugar nenhum. Até a hospedaria, todas elas estavam cheias Mas o bebê de Maria estava perto de nascer Eles tinham que encontrar algum lugar para ficar Então, eles viram ali perto um lugar que é chamado de estrebaria Onde ficam os animais Então José viu ali um lugar para que eles pudessem ficar e repousar Eles lá chegaram na hora certa Assim que eles se acomodaram na estrebaria O bebê Jesus nasceu Não havia lugar para ele dormir A não ser uma manjedoura Um lugar onde se colocavam a comida dos animais José encheu de palha limpa e Maria envolveu num pano limpo Então o bebê pôde deitar e descansar ali Seguro na manjedoura estava o pequeno Jesus dormindo Lá fora nas colinas, as ovelhas estavam seguras em cima de chuva Um muro forte de pedras com espinhos pontudos na parte de cima Afastava os animais ferozes E durante a noite, os pastores estavam atentos ao período Tudo estava escuro Tudo estava calmo Então, de repente, o céu se iluminou Com uma luz muito forte Que chegava a cegar Era um anjo Estava ali E ele falou aos pastores com uma voz alta e clara Tenham boas notícias A melhor notícia de todas Para vocês e para o mundo inteiro Hoje, em Belém O rei de vocês nasceu O rei que Deus tinha prometido Vão e vejam com seus próprios olhos Vocês vão encontrá-los deitados em uma manjedoura O céu ficou cheio de vozes de anjos Cantando como um coral Glória a Deus nas maiores alturas Paz na terra entre os homens A quem ele quer bem Então, mais uma vez, tudo ficou escuro E tudo ficou calmo Os pastores expiraram fundo E encheram-se de alegria com a notícia E disseram Nós temos que fazer o que o anjo disse As ovelhas estão seguras Vamos? Vamos depressa para Belém Então, eles partiram para Belém Desceram a montanha Em busca do bebê Jesus Chegando lá Encontraram o rei recém-nascido Assim como o anjo havia dito Não era em um palácio Não era em uma casa Nem mesmo num quarto de hospedaria Eles o encontraram deitado Em uma manjedoura Num lugar onde os animais dormiam Os pastores contaram a Maria e José Tudo o que havia acontecido De repente, o céu se iluminou Como a luz E um anjo falou com a gente Hoje em Belém, ele disse O rei de vocês nasceu O rei prometido por Deus Vão e vejam com seus próprios olhos Maria, com muita atenção, ouvia tudo E esta era uma noite para ser lembrada Ela nunca iria se esquecer Os pastores voltaram a passos largos Pelas ruas escuras Logo seria amanhã E eles estavam tão alegres E eles tinham que contar a boa notícia E hoje nasceu o Salvador E os pastores voltaram alegres Louvando ao Senhor Deus E agradecendo pelo que tinham visto e ouvido O povo de Belém ouviu Quando eles passaram Vozes graves e fortes De pastores cantando e louvando a Deus Foram as primeiras canções de Natal Alguns visitantes chegaram a Jerusalém Toc, toc Eles bateram na porta do palácio Nós viemos ver o rei, eles disseram O rei que acabou de nascer Só que eles bateram na porta do palácio Do rei Herodes O rei Herodes ficou muito irritado Um novo rei? Que coisa é essa? Não entendi nada Manda eles entrar Os homens se curvaram diante deles e disseram Nós viemos do oriente Nós vimos uma estrela nova brilhar E a seguimos até aqui Uma nova estrela para um novo rei Um rei para o seu povo Os judeus Nós viemos de longe para vê-lo Por favor, diga-nos onde ele está O rei Herodes ficou mais irritado ainda Quem poderia ser esse novo rei? Disse ele Então ele se lembrou de algo E mandou chamar os sábios do rei Há muito tempo atrás Deus prometeu enviar um rei Ele disse Vocês sabem onde esse rei vai nascer? Em Belém, majestade Disseram os sábios É o que dizem os profetas antigamente O rei Herodes queria encontrar esse novo rei Ele queria matá-lo Mas ele era esperto demais para dizer isso aos reis magos Então ele disse Vocês têm que ir para Belém Disse o rei Herodes Vão até lá E quando vocês encontrarem um novo rei Por favor, me avisem Porque eu também gostaria de visitá-lo E naquela noite eles viram a estrela novamente E seguiram ela até Belém Ela brilhava no céu E ela ficava parada em cima de um lugar E quando eles chegaram nesse lugar Finalmente encontraram o rei O novo rei E eles disseram Encontramos o novo rei Então se ajoelharam diante dele E tiraram de uma sacola Os presentes que haviam trazido O meu presente é o ouro Disse o primeiro rei O meu presente é o incenso Que era queimado como um incenso aromático Como um perfume E o meu presente Disse o terceiro É mirra Que é usada como um são Como um óleo Como um remédio Então eles entregaram os presentes Para Jesus Depois disso Eles partiram Deus havia Avisado a eles Para irem por outro caminho E não avisasse Herodes Pois ele sabia O que Herodes queria fazer com Jesus Herodes então ficou esperando E ele viu que os homens não voltaram Para dizer aonde Jesus estava Então ele mesmo mandou Que os soldados fossem até Belém Ele mandou acabar com todos os meninos Com menos de dois anos Eu não quero nenhum novo rei Na minha terra Disse Herodes Maria, José e Jesus Não estavam mais lá Deus enviou um anjo E disse Levanta-te Tom o menino e sua mãe E foge para o Egito Fique lá Até que o avise Pois Herodes Há de procurar o menino Para o matar Então partiu Maria, José e Jesus Para o Egito Para que ficassem lá Por um tempo Eles só voltaram Para casa Em Nazaré Quando souberam que o rei Herodes Havia morrido E essa é a história completa Do nascimento de Jesus Espero que tenham gostado Obrigada por assistir Se inscreva e deixe seu like Obrigada por assistir Se inscreva e deixe seu like Obrigada por assistir Obrigada por assistir Obrigada por assistir Obrigada por assistir